Em nome do Júlio de Freguesia de Alcântara, o Presidente David Amado. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Santamaro! Bom dia! Bom dia, Raulino! Bom dia! Bom dia, Rã Maria! Bom dia! Bom dia, CCR! Bom dia! Bom dia, Procurador! Bom dia! Bom dia, Rã Maria! Bom dia, Rã Maria!